Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando em cada um dos nossos corações. Para mim é uma alegria muito grande e também um motivo de bastante temor e tremor estar diante de vocês para hoje podermos compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Eu quero pedir já que você abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo é o primeiro, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Amém? João, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 9. A Palavra de Deus diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Senhor nosso Deus, nós permanecemos na Tua presença, Pai, e com muita humildade te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo se manifeste entre nós. Que a Tua Palavra, ó Pai querido, venha a ser iluminada por Ti, Senhor. E que assim nessa manhã nós possamos aprender mais de Ti, ó Pai querido. Que assim nessa manhã, ó Pai querido, nós possamos ser envolvidos pelo Teu amor. Que a Tua Palavra venha a frutificar em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando eu recebi essa porção, esse texto para poder compartilhar essa manhã, eu confesso aos irmãos que eu me senti tentado a olhar os outros evangelhos. porque nós estamos falando a respeito de João Batista, e no livro de João, pelo menos nesse primeiro capítulo, nós temos pouquinha coisa a respeito da história dele. Eu acho que assim como eu, vocês também, quando ouvem uma história, leem uma história, ou assistem um filme, a gente logo busca saber quem é o personagem, como que ele é, como que ele age, e a gente começa a buscar uma identificação com ele. E aí nós começamos a olhar para esse personagem e procurar anotar o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, o que tem nele que é tão extraordinário. E falando em extraordinário, João Batista é um personagem, é alguém que é extraordinário desde o seu nascimento. Afinal de contas, o próprio anjo Gabriel anuncia o seu nascimento para o seu pai. Eles não descobriram a gravidez lá com o teste de farmácia. Foi um anjo que veio e falou, olha, sua esposa vai ficar grávida e vocês terão um filho. Além disso, já eram os seus pais, já tinham os seus pais uma idade bastante avançada. A sua mãe era estéreo. Então já foi um nascimento extraordinário. Pouquinho depois, ainda quando a sua mãe estava grávida e recebeu lá a visita de Maria, os irmãos vão se lembrar disso, João Batista ainda era um bebê em formação no ventre da sua mãe e já era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia mostra que, então, ali no ventre da mãe, quando ele percebe essa proximidade do Cristo, que também estava sendo gerado ali no ventre de Maria, ele salta de alegria. E é um momento lindo que a gente tem na história, inclusive na história do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de Jesus. Mas, no livro de João, João Batista aparece no texto, aparece mesmo, ele fala, surge um homem de nome João, e ele veio como testemunha da luz. Existe um teólogo francês, e eu vou arriscar aqui dizer o nome dele, espero não fugir muito daquilo que é, que é Jean Yves Lilloup. E ele faz uma tradução e uma interpretação desses versículos do primeiro capítulo de João, e eu quero convidar você a estar aberto nessa manhã, para que a gente possa, olhando aí, versículo a versículo, entender, aprender, compreender aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. No versículo 6, pela tradução do Lilloup, e como nós lemos, ele diz, aparece um homem enviado por Deus, João é o seu nome. No evangelho de João, tem um ritmo como que de ondas, que vão trazendo manifestações de Deus dentro do tempo e do cotidiano humano, dentro da história. Ele destaca como Deus vai se revelando, e como Deus começa a usar pessoas como próprios princípios encarnados. É como se Deus começasse a mostrar projetos. A palavra até que ele usa é arquétipos, que é como se fosse um primeiro modelo sobre alguma coisa. Nesse sentido, João Batista é como um arquétipo, um arquétipo de um apóstolo, porque ele é enviado para anunciar o Messias. Ele é enviado para anunciar o reino de Deus e dar testemunha do reino de Deus. Ele veio para mostrar o verbo, e alguns estudiosos, e as pessoas que gostam bastante da gramática, alguns estudiosos dizem, inclusive, que o João Batista é como se ele fosse um advérbio. Não sei se os irmãos compreenderam, porque o verbo é aquilo que está em ação, aquilo que está em movimento. E João Batista, como eu espero não me atrapalhar muito, mas João Batista é como se ele mostrasse o sentido dessa ação, o sentido desse movimento, como que isso tem se manifestado entre nós. E é interessante também a gente notar o nome João. E são algumas coisas que às vezes a gente passa meio que batido, mas para os semitas o nome tem uma função muito importante. E o nome João, na sua língua original, ele significa aquele a quem Deus agracia, que vem da mesma raiz do nome Ana, que significa graça, a graça. Bom, a graça, acredito que a maioria de vocês, como eu, tem o entendimento de que ela é o favor imerecido. Uma das tentativas de definição da graça, e isso, se os irmãos derem um Google lá, acho que é uma das primeiras coisas que vão encontrar, é que a graça é um presente de Deus aos homens, que os torna capazes de alcançar a salvação. E nós podemos, então, entender salvação como um retorno para Deus, um retorno para o eterno, em estar voltados para Deus, viver para Deus, viver para Deus pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Salvação é graça, e graça é a beleza da capacidade de nós sairmos de nós mesmos e existirmos para o outro. Deus nos dá exemplo disso. Ele se esvazia por amor a nós. Ele se dá por favor a nós. João Batista, como Jesus mesmo disse, ele era considerado o maior entre os nascidos de mulher, mas ele existia para o outro. Sua vida foi dedicada completamente para autenticar, para testificar, para testemunhar a respeito de Jesus, para preparar as pessoas do seu tempo para que essas pudessem compreender que o eterno encarnou e que o reino de Deus estava por chegar. A identidade de uma pessoa, ela se encontra na sua missão, no seu propósito de vida. E toda missão, ela é voltada para o outro. E ela é manifestada em relacionamentos. Não existe missão para si mesmo. Eu até comecei falando a respeito de filmes e de histórias. Sempre um herói, sempre alguém que é o protagonista de uma história, ele faz alguma coisa que é muito boa para outros. Não é verdade? raramente você vai ver um filme em que o pessoal está pensando só em si mesmo. Ou é pelo grande amor da vida dele, ou é pelo seu filho, ou é pelo resgate de alguém, mas sempre é para o outro. Então, através da vida de João Batista, nós podemos aprender essa manhã que nós devemos existir para o outro, que nós devemos olhar para o outro, que nós devemos sair de nós mesmos. parar de olhar para o nosso próprio umbigo e vivermos para Deus e manifestarmos Deus às pessoas e, assim, também amarmos as pessoas. No versículo 7, a palavra diz que ele vem como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos adiram a ela, a luz, com ele. Os estudiosos da Bíblia, normalmente, eles vão buscar as línguas originais para compreender aquilo que o autor escreveu, qual que era a intenção do autor, o que o autor estava pensando, qual que era o costume da época, qual que era o pano de fundo por trás dessa escrita, para, assim, a gente buscar a compreensão mais próxima daquilo que ele intencionou nos ensinar. Nesse sentido, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, eles vão até a língua grega, que foi a língua que foi escrita o texto. Mas é interessante que esse teólogo, o Leloup, ele vai um pouco além disso, porque ele alega o seguinte, todo o João, o escritor desse texto, inspirado pelo Espírito, ele era um judeu. E, como judeu, a sua língua original era o hebraico. E, então, ele começa a fazer esse estudo mais aprofundado daquilo que João queria dizer lá no hebraico, e aí, depois, isso foi traduzido para o grego. Então, ele vai um pouco além. Nesse sentido, testemunha, se nós formos olhar a partir do texto grego, a palavra vem de mártos, que é a origem da palavra mártire. E aí, passando já a analisar essa questão do hebraico, essa palavra é uma palavra que traz a ideia de certificar a verdade de. Assim, o papel de João, com todo o seu corpo, com toda a sua inteligência, com todos os seus sentimentos, com toda a afetividade que ele tinha, com tudo aquilo que ele era, com todo o seu ser, existiam com o único propósito, de mostrar a luz de Jesus e atrair as pessoas a ele, para que elas também olhassem para a luz. Mártires e testemunhas são aqueles que manifestam e certificam a vida do Cristo encarnado e ressuscitado. São aqueles que demonstram que o amor é mais forte do que a morte. No final do versículo, a fim de que todos adiram a ela, a luz, com ele, ou, como nos diz a tradução da NVI, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Considerando, então, o estudo também dessa palavra, que vem traduzida para o português, como ter fé, crer, esse teólogo vai destacar que a origem da palavra hebraica é amin. e ela significa ter a certeza da verdade. E também significa algo que eu achei extremamente interessante. Significa formar uma coisa só com aderir, grudar-se, colar-se. Com isso, nós podemos traduzir essa palavra, que lá no grego é pistis, e comumente é traduzido por fé, por crer, por acreditar, como aderir, como grudar, como colar, estar fixado naquilo que confiamos. É por isso que João Batista vive da luz para a qual ele está voltado, formando uma unidade só com ela, e da mesma forma que o logos, que é o verbo encanado, que é essa luz, forma uma unidade com Deus, e nesse movimento ele leva os outros a crerem e a participar nisso com ele, ou seja, para se tornarem um com a luz que é Jesus. Esse chamado para sermos um com a luz ele ecoa até hoje. E eu ouso dizer que especialmente hoje, para mim e para você, pois a luz que é anunciada e testificada por João, a quem ele se aderiu, a quem ele grudou, a quem ele se colou, a quem ele se tornou um só, ela nos convida hoje para sermos também como João e para estarmos unidos a ele. Sermos um com a trindade. É uma dança maravilhosa de amor e unidade que não nos anula, mas nos ilumina para que nós possamos saber exatamente quem nós somos e qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, o nosso propósito. No versículo seguinte, isso vai ficar bastante claro. No versículo 8, ele, João Batista, não é a luz, mas a testemunha da luz. Muitas vezes, a relação de João Batista com Jesus, ela foi comparada ou equiparada à relação que existe entre o sol e a lua. A lua, ela não é fonte de luz, mas ela reflete a luz. Assim, nós somos advertidos contra o perigo de tomar algumas vezes o reflexo pela luz, a tornar o precursor, o anunciante, como se ele fosse o Messias. E muitos, na época do João, chegaram até a se indagar se ele não era o próprio Cristo. Na nossa experiência íntima e pessoal, também, por vezes, nós podemos tomar o reflexo pela luz. nos iludirmos e tomarmos os sinais precursores da realização como se fosse a própria realização. Uma certa calma, uma certa clareza de espírito ainda não são a luz. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas experiências de vida pessoal, a forma como Cristo se revelou a nós e se manifesta na nossa existência, não nos faça limitar a luz de Cristo a uma pessoa, a uma igreja, a um ensinamento. Porque esse alguém, porque esse ensinamento, porque essa pessoa não é fonte, mas apenas reflexo. Aliás, João, ele tinha plena consciência de que ele não era o Cristo. E ele até afirmou numa oportunidade que importa que ele cresça e que eu diminua. João, ele tem um nome secreto que é não sou. enquanto que o nome secreto de Cristo é eu sou. Nessa condição de não sou é o que nos torna aptos para que o grande eu sou esteja em nós e assim nós possamos refletir sua luz. Não se deixe enganar, meu irmão, e nem se colhe em reflexos. Grude-se na luz que é capaz de destruir qualquer escuridão e trazer cor, significado e esperança que não só vão transformar a sua vida, mas também vão fluir através de você para alcançar todos que estão à sua volta. No versículo 9, o Logos é a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Na versão NVI, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. a luz verdadeira é Jesus. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o evangelista João destaca que não existe um grupo de privilegiados, seja por sua nacionalidade, seja por sua condição social, seja por seu grau de estudos, seja por sua religião, a luz de Jesus ela veio para iluminar todos. João, o escritor do Evangelho, ele é também conhecido como um apóstolo do amor. E na sua primeira epístola, ele ensina que a luz do verbo, ela caminha em unidade com seu amor. No Logos, luz e amor são a mesma coisa. E nós podemos destacar alguns versículos dessa primeira epístola de João. A unção que dele recebestes permanece em vós e não necessitais de ninguém para vos ensinar. Quem não pratica justiça não é de Deus, tampouco o que não ama seu irmão. Se andamos na luz, assim como ele na luz está, estamos em comunhão uns com os outros. Quem não ama permanece na morte. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros porque o amor é Deus e quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus porque Deus é amor. O amor perfeito livra-se do medo. reconhecei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Seria necessário um estudo mais aprofundado de toda a carta de João para que a gente pudesse compreender que a presença do Cristo, do Logos no homem, ela é inseparável da presença do Agape, que é o seu amor perfeito. Luz e amor nesse sentido são uma coisa só. então estar na luz sem amar é mentira. Amar sem se manter na luz é ilusão. Verdade sem amor é inquisição. Isso daria uma música. Amor sem verdade é crime ou, desculpe, amor sem verdade é o ciúme, a possessão, a hipocrisia. É um crime em nome do amor. O Logos, o verbo encarnado que é o nosso Cristo, ele é a chama que ilumina todo homem que veio a este mundo disponibilizando luz, calor, inteligência e amor. Nós temos vivido atualmente tempos difíceis. Insistentemente tentam colocar muros que nos separam de nossos semelhantes. Quando não pela religião é pela política, por ideologias. Um esforço tremendo sempre de fazer com que sejamos nós e eles. mas a luz trazida pelo Eterno, o verbo encarnado que habitou entre nós na pessoa de Cristo Jesus, ele nos lembra que todos são incluídos e convocados a ser um com ele, a crer, ou seja, a estar colado nele e formar com ele uma unidade. Não existe nós e eles na linguagem do amor, somos apenas nós. e nesse sentido eu acredito que existem duas vertentes. Existem aqueles que fazem a separação por se sentirem de repente melhor que alguém ou se sentirem mais inteligentes ou se sentirem mais abençoados ou se sentirem mais espiritual e existem aqueles que se sentem diminuídos pelos outros, que se sentem excluídos, afastados, que têm medo, de fazer algo, de assumir algo para fazer porque não se sentem incapacitados. Mas o chamado de Deus para nós e a luz que veio a esse mundo através de Jesus, ela ilumina toda a escuridão. Ninguém fica de fora, ninguém é inferior, ninguém, todos nós somos alcançados por essa luz do eterno em Jesus. e essa luz veio para nos atrair a Deus e nos levar direto de volta para o verdadeiro amor, um amor que não separa mais o homem. Se alguém em nome do amor pregar divisão, fuja, é mentira. Se alguém em nome do amor pregar preconceito, fuja, é mentira. O verdadeiro amor inclui, o verdadeiro amor abraça, o verdadeiro amor traz para perto, o verdadeiro amor nos mantém tão colados uns aos outros, que se alguém tentar nos afastar, as marcas de um vão ficar no outro. Isso eu ouvi no encontro de casais e acredito que muito mais do que para casal, isso serve para nós. Quando nós pegamos duas folhas de papel e colamos uma na outra, a gente tem uma coisa só, certo? E aí, se a gente tentar novamente separar essas folhas, o que que acontece? Além dela rasgar e se destruir, nunca você vai conseguir separá-las completamente. E é assim que Deus nos atraiu a ele. De uma maneira que ninguém nos separará do amor de Cristo. Ninguém. Nem a morte, nem o problema financeiro, nem a doença, nem o preconceito, nada. Nada nos afastará do amor de Deus. Que essa luz do eterno, que foi anunciada, que foi testificada por João Batista, possa iluminar completamente a nossa vida e que nós possamos ser como João Batista, uma lua que seja um reflexo dessa luz para todos que estão à nossa volta. Todos. Todos. e que nós vivamos assim, na linguagem do amor. Apenas nós. Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, complete em cada coração aquilo que eu, na minha limitação, não consegui expressar. que a Tua vida esteja impregnada em nós, Senhor. Que a Tua luz, ó Pai, seja refletida através da nossa vida. Nós, enquanto indivíduos, Pai, possamos brilhar a Tua luz e também enquanto comunidade aqui nesse lugar. Que nós possamos resplandecer a Tua luz para esse bairro, Pai, para essa cidade. Que Teu amor seja manifestado e vivido por cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a compreendermos a entendermos, ó Pai, a dimensão desse amor. E como nós podemos, ó Pai, e ajuda-nos a entender também como nós podemos transmitir isso aos outros, Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, deixar fluir de nós. Ó Deus querido, a Tua graça, nós possamos deixar fluir de nós, ó Pai de amor, esse amor precioso e grandioso que nos alcançou. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos por tão grande amor e por tão grande misericórdia que o Senhor tem de nós. Amém. Amém.